Querida, filha da puta, querida, minha cachorra, querida, minha piranha Deixa eu te falar, que engraçada é que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim Eu grito assim Querida, querida Bota a mão na minha pica pro dentro da garra Que eu boto na tua calcinha, pro dentro da táxereca Bota a mão na minha pica pro dentro da garra Que eu boto na tua calcinha, pro dentro da táxereca Deixa eu te falar que dessa daqui eu sorrei Deixa eu te falar que dessa daqui eu sou rei Quando eu chego no Cuduz Eu grito assim, ó Eu grito assim, ó Eu grito assim, ó Querida Bota a mão na minha pica Por dentro da caixa É a caixa que eu boto na tua caixa Por dentro da caixa Bota a mão na minha pica Por dentro da caixa É a caixa que eu boto na tua caixa Por dentro da caixa Bota a mão na minha pica Por dentro da caixa É a caixa que eu boto na tua caixa Por dentro da caixa É a caixa, é a caixa, é a caixa E a caixa Eu grito assim Assim ela só não aguenta É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa É a caixa que eu boto na tua caixa